Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar o passo a passo desse sapatinho aqui. Uma botinha, na verdade, uma botinha de tricô. É bem fácil de fazer, bem rápido também. Eu acredito que vocês vão gostar bastante de fazer esse modelinho aqui, porque ela é bem rápido pra tá fazendo. Você pode tá utilizando aí restinhos de lã, você pode fazer de várias cores também, tá? Então, é só usar a criatividade de vocês aí, e vocês vão gostar bastante do resultado dessa botinha aqui. Eu vou utilizar a agulha de tricô 3,5 e eu vou usar lã para bebê. A lã, você vai usar a lã da sua preferência, desde que seja lã para bebê, compatível com a agulha 3,5. Você vai montar na sua agulha 33 pontos. Montei aqui 33 pontos na minha agulha. Esse tamanho aqui que eu tô fazendo vai servir aí de 1 a 3 meses. É, pra fazer tamanhos maiores é só aumentar o número de pontos aqui na agulha. Mas, eu vou deixar todas as informações aqui no box de informações no vídeo. É, lista de materiais, a tex da lã, o tamanho, tá certo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar fazendo o possível pra responder a todas vocês. Então, aqui nós vamos começar fazendo ponto barra. Então, eu faço um ponto tricô. E um ponto meia. Um ponto tricô. E um ponto meia. Vou seguir fazendo essa repetição até o final da carreira. Terminei aqui a minha carreira. Agora, eu só vou seguir trabalhando o ponto barra. Um ponto aqui, ó, a gente já inverte. Um ponto meia, um ponto tricô. Agora, só segue fazendo ponto barra por 10 carreiras. Você vai fazer um total de 10 carreiras em ponto barra. Daí, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o próximo passo. Agora, é só seguir fazendo o que os pontos pedem aqui. Segue a mesma sequência de pontos que você fez na primeira carreira aqui. Fiz aqui as minhas 10 carreiras em ponto barra. Agora, pra subir o sapatinho, eu vou fazer a mesma coisa. Nós vamos trabalhar. Um ponto tricô. E um ponto meia. Só que o ponto meia, nós não vamos pegar aqui, ó. Aqui em cima, como pega normalmente. Nós vamos pegar aqui embaixo, ó. Você vai observar que bem aqui embaixo tem um buraquinho. Então, vai ficar um fiozinho aqui no meio, ó. Ó, tá vendo? Se nós fôssemos pegar normal, eu só ia introduzir a agulha aqui e trabalhar o ponto. Eu vou vir aqui, ó. Nesse buraquinho embaixo aqui do ponto. E vou fazer o ponto meia aqui. Faz um ponto meia. O ponto tricô trabalha normalmente. Vem aqui de novo, pego o ponto meia aqui embaixo. O ponto tricô trabalha normalmente. Vem aqui, ó. Pega o ponto meia aqui embaixo. Deixa eu tentar mostrar melhor pra vocês. Aqui, ó. Pega o ponto meia aqui embaixo. Trabalha. E um ponto tricô. Pega o ponto meia aqui embaixo. E um ponto tricô. Pega o ponto meia. Pega o ponto tricô. Esse modelo de sapatinho aqui, nós não vamos fazer aumentos. Porque esse trabalhado que nós estamos fazendo aqui, esse ponto, ele fica tipo uma sanfoninha. Então, o próprio sapatinho toma forma. Então, não precisa fazer aumentos, porque ele faz uma sanfoninha aqui. E ele vai ter a elasticidade pra dar aqui o tamanho do sapatinho. Então, é só seguir trabalhando um ponto meia, pegando aqui embaixo e um ponto tricô. Um ponto meia e um ponto tricô. Terminei aqui a minha carreira. Agora, eu só vou seguir trabalhando dessa mesma maneira. Um ponto meia e um ponto tricô. Até eu completar aqui, ó. Contando dessa carreira aqui. Depois da barra, nós vamos trabalhar por 6,5 cm a 7 cm. Mais ou menos esse tamanho. 6,5 cm ou 7 cm. Vai depender do seu ponto, da tensão do seu ponto. Se o seu ponto for muito largo, você trabalha 6 cm. Se o teu ponto for mais frouxo, você trabalha 7 cm. Então, eu vou fazer mais uma vez aqui pra não ficar dúvida com vocês. Esse primeiro ponto aqui, eu vou trabalhar em ponto e meia normal, porque é a borda do sapatinho. Um tricô. Venho aqui, ó. No buraquinho embaixo do ponto, trabalho um ponto meia. No próximo, um ponto tricô. Um ponto meia. Um ponto tricô. Um ponto meia. E um ponto tricô. É só seguir agora a ordem dos pontos e trabalhar aí de 6 a 7 cm aqui no comprimento do sapatinho. Um ponto tricô. E um ponto tricô. Um ponto ricô. Um ponto tricô. Um ponto tricô. Fiz aqui seis centímetros e meio de comprimento, agora a gente já pode arrematar essa parte aqui. Pra arrematar, eu vou trabalhar dois pontos juntos de cada vez, trabalhando agora, eu vou fazer essa carreira toda em ponto meia. Então, fiz dois pontos, volto aqui pra agulha o ponto, pego o próximo e arremato. Volto esse ponto pra agulha, pego o próximo e arremato. Vamos lá. Arrematei aqui, deixei um fio aqui pra poder tá costurando o sapatinho. Então, pra costurar, você vai usar uma agulha de tapeceiro, uma agulha pra costurar lã. Vai fechar aqui, ó. Dobra assim no meio e fecha a lateral e aqui embaixo. Pra costurar, você pega um pontinho do lado de lá. E um pontinho do lado de cá. Um pontinho do lado de cá. Um pontinho do lado de lá. Só pegar um ponto de cada lado e ir fechando o sapatinho. Depois de fechar aqui a lateral e embaixo do sapatinho, o resultado vai ficar assim. Se você quiser colocar um cordãozinho aqui, ó, pra tá segurando na perninha do bebê, você pode colocar. Você pode pôr um cordãozinho ou um lasteque aqui na barrinha. E aí, os acabamentos, fica a criatividade de vocês. Tá certo? Então, tá pronto aqui o nosso sapatinho. Eu espero que vocês gostem desse modelo. Se vocês querem mais vídeos como esse de sapatinho de tricô, comenta aí. Sapatinho de tricô. Que na medida do possível, eu vou estar gravando mais vídeos como esse pra vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, bom trabalho a todas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.